Durante muitos anos, Carlos Alberto de Nóbrega é um dos rostos principais do SBT por seu papel na Praça Nossa. Porém, recentemente uma sensitiva acabou tendo uma previsão onde diz que o apresentador, que atualmente com 86 anos de idade, estaria pensando em aposentadoria, mesmo sendo um papel fundamental para a emissora, e que eventualmente seu filho, Marcelo de Nóbrega, irá assumir o cargo do pai.